Estou caminhando nas montanhas da lua. Estou no rastro do artista renascentista Piero della Francesca. Por isso eu vim até a cidade do norte da Itália que Piero tornou sua. Lá está, Urbino. Eu vim aqui para ver alguns dos melhores trabalhos de Piero. Obras-primas da arte, mas também da matemática. Os artistas e arquitetos do início da Renascença trouxeram de volta o uso da perspectiva, uma técnica que ficou perdida durante mil anos e que com o uso apropriado se revelou bem mais difícil do que eles imaginavam. Piero foi o primeiro grande pintor a entender totalmente a perspectiva e isso porque ele era matemático, além de artista. Eu vim aqui para ver sua obra-prima, A Flagelação de Cristo, mas havia um problema. Eu acabei de ver A Flagelação e é um quadro maravilhoso, mas infelizmente, por várias razões italianas, não podemos entrar e filmar. Mas este é um programa sobre matemática, não sobre arte. Então usarei um pouco de matemática para dar vida a esse quadro. Nós não podemos ir até o quadro, mas podemos fazer o quadro vir até nós. O problema da perspectiva consiste em como representar o mundo tridimensional numa tela bidimensional. Para dar uma ideia de profundidade, uma noção de terceira dimensão, Piero usou a matemática. De que tamanho ele deve pintar Cristo se este grupo de homens estiver a uma determinada distância daquele em primeiro plano? Se fizer isso errado, a ilusão da perspectiva é destruída. Está longe de ser óbvio como um mundo tridimensional deve ser representado fielmente numa superfície de duas dimensões. Veja como as linhas paralelas no universo tridimensional já não são mais paralelas na tela bidimensional, mas se encontram em um ponto de fuga. E esse é o aspecto que os ladrilhos da pintura realmente têm. O que surge aqui é uma nova linguagem matemática que nos permite associar uma coisa com outra. O poder da perspectiva liberou uma nova forma de ver o mundo. A perspectiva iria causar uma nova revolução matemática. A obra de Piero foi o início de uma nova forma de entender a geometria, mas levaria mais de 200 anos antes que outros matemáticos continuassem de onde ele parou. A nossa jornada nos trouxe ao norte. No século XVII, a Europa assumiria o lugar do Oriente Médio como pioneiro de ideias matemáticas. Grandes passos haviam sido dados na geometria de objetos fixos no espaço e no tempo. Na França, Alemanha, Holanda e Inglaterra, a corrida agora era para entender a matemática dos objetos em movimento. E a busca por essa nova matemática começou aqui, neste vilarejo, no centro da França. Só os franceses mesmo para batizar um vilarejo com o nome de um matemático. Imagine na Inglaterra, uma cidade chamada Newton, Bow ou Cayley. Mas na França, eles realmente dão valor a seus matemáticos. Este é o vilarejo de Descartes. Ele foi rebatizado em homenagem ao famoso filósofo e matemático há 200 anos. Descartes nasceu aqui em 1596. Uma criança frágil que perdeu a mãe quando era muito jovem. Por isso, ele podia ficar na cama todas as manhãs até às 11 horas, um hábito que ele tentou manter por toda a vida. Para fazer matemática, às vezes você precisa remover todas as distrações e flutuar para um mundo de formas e padrões. Descartes achava que a cama era o melhor lugar para atingir esse estado meditativo. E acho que sei o que ele queria dizer. A casa onde Descartes fazia suas meditações na cama é agora um museu dedicado a todas as coisas cartesianas. As peças expostas, organizadas pela responsável pelo museu, Sylvia Garnier, mostram como suas ideias filosóficas, científicas e matemáticas se complementavam. Elas também mostram aspectos menos familiares da vida e da carreira de Descartes. Ele decidiu se tornar um soldado no exército protestante e também no exército católico. Isso não era problema para ele. Ele não tinha patriotismo. Sylvia está sendo gentil, porque Descartes, na verdade, era um mercenário. Ele lutou pelos protestantes alemães, pelos católicos franceses e qualquer um que lhe pagasse. Em uma certa madrugada de outono, em 1628, ele estava com o exército da Bavária acampado às margens frias de um rio. A inspiração às vezes aparece em lugares bem estranhos. Segundo a história, Descartes não conseguia dormir, talvez porque ele estava acostumado a acordar muito tarde ou por ter bebido demais na noite anterior em comemoração ao dia de São Martinho. Problemas estavam circulando na cabeça dele. Ele estava pensando em seu assunto favorito, filosofia. Filosofia. Ele a estava achando muito frustrante. Como você pode, de fato, ter certeza de algo? Então ele dormiu e teve um sonho. E nesse sonho ele entendeu que o segredo era edificar a filosofia sobre os fatos inquestionáveis da matemática. Ele percebeu que os números poderiam remover as teias da incerteza. Ele quis publicar todas as suas ideias radicais. Mas ele estava preocupado como elas seriam recebidas na França Católica. Então fez as malas e foi embora. Descartes achou um lar aqui na Holanda. Ele tinha sido um dos líderes da nova revolução científica que rejeitava a ideia dominante de que o sol girava em torno da Terra. Uma opinião que deixou os cientistas como o Galileu com sérios problemas com o Vaticano. Descartes achou que aqui, entre os protestantes holandeses, ele estaria a salvo. Principalmente na antiga cidade universitária de Leiden, onde eles valorizavam a matemática e a ciência. Eu vim para Leiden também. Infelizmente, cheguei atrasado. Ah lá, desculpe. Um pneu furou. Por isso eu me atrasei. Hank Boss é um dos acadêmicos cartesianos mais proeminentes da Europa. E não se surpreendeu por Descartes ter vindo parar em Leiden. Descartes veio falar com as pessoas que estavam abertas às suas ideias. Não somente em matemática, mas também, especialmente, em mecânica. Ele unificou álgebra e geometria. De forma que você pudesse ter fórmulas e figuras e ir de uma a outra. Como um dicionário entre as duas? Sim, sim, sim. Esse dicionário, que foi finalmente publicado aqui na Holanda, em 1637, incluía muitas ideias filosóficas polêmicas. Mas os pensamentos mais radicais estavam no apêndice, uma proposta de ligar a álgebra à geometria. Em duas dimensões, cada ponto pode ser descrito por dois números. Um que dá a posição horizontal e o segundo a posição vertical. Conforme o ponto se move em torno de um círculo, essas coordenadas mudam. Mas podemos escrever uma equação que relaciona os valores variáveis desses números em qualquer ponto da figura. De repente, a geometria virou álgebra. Usando essa transformação da geometria em números, você poderia dizer, por exemplo, se a curva nesta ponte era parte de um círculo ou não. Você não precisa usar os olhos. Em vez disso, as equações da curva revelariam seus segredos. Mas as coisas não paravam por aí. Descartes desvendou a possibilidade de explorar geometrias de dimensões superiores. Mundos que os nossos olhos jamais irão ver, mas que são centrais para a tecnologia e a física modernas. Não resta dúvida que Descartes foi um dos gigantes da matemática. Infelizmente, ele não era um cara muito legal. Ele não era uma pessoa fácil. Ele era muito preocupado com a sua imagem. Ele tinha uma convicção de que estava certo, mesmo quando estava errado. E sua primeira reação era que o outro era burro e não tinha entendido. Descartes pode não ter sido a pessoa mais educada. Mas não há dúvida de que a ideia de ligar a álgebra à geometria transformaria a matemática para sempre. Mas para que a sua revolução matemática desse certo, ele precisava de outro ingrediente vital. Para encontrar, eu tive que me despedir de Henke e Leiden e ir à igreja. Eu mesmo não sou crente, mas é certo que muitos matemáticos da época de Descartes tinham fortes convicções religiosas. Talvez seja apenas uma coincidência, mas talvez seja porque matemática e religião sejam ambas construídas sobre um conjunto inquestionável de axiomas. Um mais um é igual a dois. Deus existe. Eu acho que sei em que conjunto de axiomas eu coloco a minha fé. No século XVII, havia um monge parisiense que frequentara a mesma escola que Descartes. Ele amava a matemática tanto quanto a Deus. Ele via a matemática e a ciência como provas da existência de Deus. Mahan Marcin foi um matemático de primeira grandeza. Uma de suas descobertas sobre números primos ainda leva seu nome. Mas ele também é celebrado por sua correspondência. Do mosteiro em Paris, Marcene agia como uma rede de internet do século XVII, recebendo ideias e depois as distribuindo. Hoje não é muito diferente. Nós sentamos como os monges matemáticos, pensando sobre nossas ideias, aí nós as enviamos aos nossos colegas e esperamos por alguma resposta. Na Europa do século XVII, havia um espírito de comunicação matemática que não se via desde os gregos. Marcin incentivava as pessoas a ler o novo trabalho de Descartes sobre geometria. Ele também fez algo igualmente importante. Publicou algumas descobertas sobre as propriedades dos números feitas por um amador desconhecido que acabaria rivalizando com Descartes como o maior matemático de seu tempo, Pierre de Fermat. Aqui em Beaumont de Le Mans, perto de Toulouse, moradores e visitantes celebram a vida e a obra do filho mais famoso da aldeia. Mas não faço ideia do que esses gladiadores estão fazendo aqui. E a presença desse camelo é um pouco estranha também. O próprio homem teria aprovado com entusiasmo a ideia de usar diversão e jogos para aumentar o interesse na matemática. Ao contrário do aristocrático Descartes, Fermat não teria considerado inútil ou ordinária a ideia de criar um festival de matemática. Isso é matemática em ação. É bonito, é muito legal. A maior contribuição de Fermat à matemática foi essencialmente inventar a teoria moderna dos números. Ele formulou uma vasta gama de conjecturas e teoremas sobre os números, incluindo o famoso último teorema que iria intrigar os matemáticos por cerca de 350 anos. Desencaixar é a parte fácil. Encaixar é que é difícil. Certo, quantas partes eu tenho? Eu tenho seis partes. O que eu preciso fazer é encontrar uma simetria aqui. Acho que ele quer me mostrar como se faz, mas eu não quero ver. Eu odeio que me digam como resolver um problema, então não vou olhar. Ele está rindo de mim agora porque eu não consigo. Isso não é justo. Estou quase lá. Agora vou encaixar. Já levei. Consegui. Agora, esse é o prazer de fazer matemática. Quando tudo se encaixa e, de repente, você encontra a resposta certa. Incrivelmente, Fermat somente lidava com a matemática no seu tempo vago. Durante o dia, ele era um magistrado. Duelar com problemas matemáticos era o seu hobby e a sua paixão. O que é maravilhoso sobre a matemática é que você pode fazê-la em qualquer lugar. Você não precisa de um laboratório, nem sequer de uma biblioteca. Fermat costumava fazer sua matemática sentado na mesa da cozinha ou rezando na igreja local, ou aqui em cima, neste telhado. Ele pode parecer um amador, mas levava a matemática muito a sério. Fermat conseguiu achar vários padrões nos números que haviam derrotado matemáticos durante séculos. Um de meus teoremas favoritos de Fermat versa sobre números primos. Se você tem um número primo que, quando é dividido por 4, sobra 1, Fermat mostrou que você sempre pode reescrever esse número como a soma de dois números elevados ao quadrado. Por exemplo, eu tenho aqui 13 dentes de alho, um número primo que, quando é dividido por 4, sobra 1. Fermat provou que você pode reescrever esse número como a soma de dois números juntos elevados ao quadrado. Por isso, o 13 pode ser reescrito como 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, 4 mais 9. O notável é que Fermat provou que isso funciona para qualquer número primo, desde que sobre 1 quando dividido por 4. Você sempre pode reescrever esse número como a soma de dois números elevados ao quadrado. O que eu gosto nesse tipo de dia é do espírito divertido da matemática e, certamente, Fermat gostava de brincar com números. Ele adorava procurar por padrões nos números e também pelo lado enigmático da matemática. Ele queria provar que esses padrões continuariam para sempre. Mas, além de ser a base para a diversão e jogos por muitos anos, a matemática de Fermat teria algumas aplicações muito sérias. Um de seus teoremas, o pequeno teorema de Fermat, é a base para os códigos que protegem nossos cartões de crédito na internet. A tecnologia da qual dependemos hoje vem dos rabiscos de um matemático do século XVII. Mas a utilidade da matemática de Fermat não é nada comparada à do nosso próximo grande matemático. E ele não vem da França, mas do grande rival. No século XVII, a Grã-Bretanha começou a emergir como uma potência mundial. Sua expansão e ambições exigiam novos métodos de medição e computação. E isso deu um grande impulso à matemática. As cidades universitárias de Oxford e Cambridge produziram matemáticos devido à grande demanda e o maior deles foi Isaac Newton. Eu estou em Grantham, onde Isaac Newton cresceu. E eles são muito orgulhosos dele por aqui. Eles têm uma estátua maravilhosa dele, até um shopping center, o Isaac Newton, com o logotipo de uma maçã lá em cima. Existe a escola que ele frequentou, que tem uma bela placa azul, e temos aqui um museu na Câmara Municipal. Apesar de outros residentes famosos daqui, como Margaret Thatcher, receberem tanta atenção quanto Isaac Newton, na verdade, as canecas de Thatcher já estão esgotadas e ainda tem um monte de canecas de Newton. Por isso, pensei em apoiar a matemática e comprei uma caneca de Newton. E a matemática de Newton precisa mesmo de apoio. Newton é, obviamente, muito famoso por aqui. Você sabe por que ele é famoso? Não, não sei. Pela descoberta da gravidade. Gravidade. A história da maçã e a gravidade. Sim, a gravidade. E isso praticamente serve como um exemplo, pois se as pessoas sabem algo sobre o trabalho de Newton, é sua física, não sua matemática. Está com pressa? Tudo bem. Aceleração, estão vendo? Mais uma das leis de Newton. 13 quilômetros ao sul de Grantham, na vila de Wollthorpe, onde Newton nasceu, encontrei alguém que compartilha da minha paixão pela matemática dele. Esta é a casa. Ela é bonita. Jack Steddle é uma fã de Newton e está mais do que feliz por mostrar a casa onde Newton cresceu. Aqui é o que podemos chamar de sala de jantar. Bem, não sei se eles chamavam assim, mas é o lugar onde eles faziam as refeições e costumava haver uma enorme lareira ali. Bonita lareira. Eu queria que ela estivesse acesa agora. O pai de Newton era um fazendeiro analfabeto e morreu um pouco antes de Newton nascer. De outra forma, o destino do jovem Isaac teria sido muito diferente. E aqui está o quarto dele. Eles o preservaram bem. Tem uma atmosfera real de volta no tempo. Vejo que ele era relaxado como eu. Olha o estado dessa cama. Do mesmo jeito que eu deixei a minha nesta manhã. Newton odiava o padrasto, mas foi esse homem que assegurou que ele se tornaria um matemático em vez de fazendeiro de ovelhas. Eu não acho que ele foi notável quando criança. Então ainda existe esperança para todas as crianças. Sim, eu acho que ele tinha um histórico escolar bem mediano. Ele tinha poucos amigos próximos. Eu não acho que ele seria alguém que eu quisesse conhecer. Mas eu adoro a matemática dele. É fantástica. Newton voltou a Lincolnshire, vindo de Cambridge, durante a grande peste de 1665, com apenas 22 anos de idade. Em dois milagrosos anos aqui, ele desenvolveu uma nova teoria da luz, descobriu a gravidade e fez o rascunho de uma abordagem revolucionária à matemática. O cálculo. Vou acelerar este carro a partir de 0 até 100 o mais rápido que eu puder. Bem, o velocímetro mostra que minha velocidade muda o tempo todo, mas essa é só uma velocidade média. Como posso saber qual é a minha velocidade exata em cada momento? Veja como. Conforme o carro passa pela estrada, podemos desenhar um gráfico acima dela, onde a altura sobre cada ponto na estrada marca quanto tempo o carro levou para chegar àquele ponto. Eu posso calcular a velocidade média entre dois pontos, A e B, da minha trajetória, anotando a distância percorrida e dividindo pelo tempo gasto entre os dois pontos. Mas e a velocidade exata no ponto A? Se eu mover o ponto B cada vez para mais perto do primeiro ponto, fico com janelas de tempo cada vez menores e a velocidade fica cada vez mais perto do valor verdadeiro. Mas no fim, parece que terei que calcular zero dividido por zero. O cálculo nos permite dar sentido a essa operação. Ele permite calcular a velocidade exata e também a distância percorrida em qualquer instante de tempo. Isso dá sentido a coisas que temos como óbvias. Se eu deixar cair essa maçã... A sua distância e a velocidade mudam e o cálculo consegue lidar com tudo isso. O que é um grande contraste quando comparado com os gregos, que tinha uma geometria muito estática. Entendo, então, o cálculo é usado por todo engenheiro e físico porque ele descreve o mundo em movimento muito bem. Sim, é o único modo de lidar com a matemática do movimento e mudança. Tem muita matemática nesta maçã. O cálculo de Newton nos permitiu entender o mundo em constante mudança, as órbitas dos planetas, o escoamento de fluidos. Através do poder do cálculo, temos uma maneira de descrever com precisão matemática o complexo e sempre mutante mundo natural. Mas levaria 200 anos para entender todo o seu potencial. O próprio Newton decidiu não publicar, mas simplesmente circular suas ideias entre os amigos. Mas a sua reputação logo se espalhou. Ele se tornou professor, foi membro do parlamento e diretor da Casa da Moeda de Londres. Nas suas idas regulares à Casa da Moeda para a Royal Society, Newton preferia pensar em teologia e alquimia ao invés de matemática. O desenvolvimento do cálculo acabou ficando de lado por causa de seus outros interesses, até que ele ouviu falar de um rival. Um rival que também era membro da Royal Society e que surgiu com a mesma ideia que ele, Gottfried Leibniz. Cada palavra que Leibniz escreveu foi preservada e catalogada na sua cidade natal, em Hanover, no norte da Alemanha. Os manuscritos originais são mantidos em um cofre, principalmente um manuscrito que mostra como Leibniz também descobriu o milagre do cálculo pouco depois de Newton. Que idade ele tinha quando escreveu isso? Ele tinha 29 anos. Em dois meses, ele desenvolveu o cálculo diferencial e o integral. É mesmo? Em dois meses? Foi mesmo rápido? Sim, sim, sim. Este pequeno pedaço de papel aqui, o que é? É uma carta? Este é um pequeno manuscrito, com as anotações de Leibniz. Às vezes, ele escrevia de manhã. Em sua cama, ele tinha muitas ideias, levava a manhã inteira e, às vezes, até mais tempo para colocar todas essas ideias no papel. Certo, isso é muito bonito. Acho que ele gostava de ficar na cama de manhã. Um verdadeiro matemático. Passava um tempo na cama só pensando. Vejo que você tem um quadro ali. É, tem uma pintura. Então ele era assim? Sim. Embora ele não tenha se tornado a celebridade do século XVII, na qual Newton se tornou, ele não tinha uma vida ruim. Leibniz trabalhava para a família real de Hanover e viajava pela Europa representando seus interesses. Isso lhe dava bastante tempo para se dedicar aos seus passatempos intelectuais prediletos, que eram vastos, mesmo para a época. Ele criou um plano para reunificar a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante, uma proposta para a França conquistar o Egito, e fez contribuições à filosofia e à lógica. Ele escreveu todas essas cartas? É realmente extraordinário. Ele deveria ter um clone. Eu acredito que tenha existido apenas um Leibniz. Mas Leibniz não era só um homem de palavras. Ele foi uma das primeiras pessoas a inventar máquinas de calcular que funcionavam com base no sistema binário, verdadeiras precursoras do computador. 300 anos depois, o Departamento de Engenharia da Universidade de Leibniz, aqui em Hanover, montou essas calculadoras, seguindo o projeto de Leibniz. Agora vamos representar o número 127. No sistema binário, isso significa que teremos os primeiros sete dígitos com uns. Agora, adiciono o número 1. Agora temos 127 mais 1, que dá 128, que é 2 elevado a 8. Certo, vamos ter muita ação. Você pode mostrar aqui? Este é o momento da verdade. Ou seja, vamos adicionar 1. Isso é 128, que é 2 elevado a 8. Então, 127 em binário é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Que são todas essas bolinhas aqui. Para adicionar 1, a bola é transportada. Então, aqui fica 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui temos uma potência de 2. Esse mecanismo se livra das bolinhas que você não precisa. É como um fliperama. Um fliperama matemático. Eu adoro essa máquina. Depois de um dia de trabalho duro, Leibniz vinha aqui com frequência. Os famosos jardins de Herrhausen, hoje no meio de Hanover, mas naquela época, na periferia da cidade. Há algo entre matemáticos e caminhadas. Você fica trabalhando o dia inteiro em sua escrivaninha em algum problema e sua mente está toda confusa e você sai para fazer uma caminhada. Você deixa seu subconsciente assumir o controle, às vezes. Você tem ideias apenas olhando para as árvores. Eu tive algumas das minhas melhores ideias andando no parque perto da minha casa. Assim, espero ter alguma inspiração aqui onde Leibniz passeava. Eu não consegui limpar minha mente dos desafios matemáticos, porque depois que Leibniz viveu aqui, alguém construiu um labirinto. Há uma fórmula matemática para sair de labirintos. Se você colocar a mão esquerda na parede do labirinto e seguir em frente, você vai acabar encontrando a saída. Pelo menos na teoria. Vamos ver se funciona. Leibniz não tinha tais distrações. Em cinco anos, ele desenvolveu os detalhes do cálculo independente de Newton, embora ele tivesse ouvido falar do trabalho de Newton. Mas, ao contrário de Newton, Leibniz ficava feliz em divulgar seu trabalho. E assim, matemáticos de toda a Europa conheceram o cálculo primeiro com ele e não com Newton. E foi aí que todo o problema começou. Em toda a história da matemática, houve muitas disputas e discussões de propriedade. Pode parecer um pouco mesquinho e infantil, mas nós realmente queremos o nosso nome naquele teorema. É a nossa única chance de imortalidade, porque o teorema ficará para sempre. E é por isso que dedicamos tanto tempo a resolver essas coisas. É difícil acreditar que alguém tenha feito ao mesmo tempo que nós. Esses são os nossos teoremas, nossos bebês, nossos filhos e não queremos dividir os créditos. De volta a Londres, Newton com certeza não queria dividir crédito com Leibniz, que ele considerava apenas um iniciante de Hanover. Depois de anos de disputas e acusações, foi solicitado à Royal Society de Londres que julgasse a questão entre os rivais. A Royal Society deu a Newton o crédito pela primeira descoberta do cálculo e a Leibniz o crédito pela primeira publicação. Mas no julgamento final, ela acusou Leibniz de plágio. Contudo, isso pode ter algo a ver com o fato de o relatório ter sido escrito pelo presidente da Royal Society, um tal de Sir Isaac Newton. Leibniz ficou incrivelmente magoado. Ele admirava Newton e nunca se recuperou. Morreu em 1716. Newton viveu mais 11 anos e foi enterrado com pompa na abadia de Westminster. O velório de Leibniz, por outro lado, foi aqui nesta pequena igreja em Hanover. A ironia é que foi a matemática de Leibniz que acabou triunfando, e não a de Newton. Eu sou um grande fã de Leibniz. Frequentemente, as revoluções na matemática acabam produzindo a linguagem certa para captar uma nova visão. E era nisso que Leibniz era tão bom. A notação de Leibniz, a maneira de ele escrever o cálculo, captou a verdadeira essência dele. Ela é a mesma que usamos hoje. A notação de Newton era, para muitos matemáticos, desajeitada e difícil de usar. E enquanto a matemática britânica perde um pouco o rumo, a história da matemática migra para o coração da Europa, a Basileia. Nos tempos áureos do século XVIII, a cidade livre de Basileia, na Suíça, era o centro comercial do mundo ocidental. No meio desse turbilhão se desenvolveu uma tradição de ensino particularmente ligada ao comércio. E uma família resumia tudo isso. É curioso, artistas geralmente têm filhos que são artistas. Músicos geralmente têm filhos que são músicos. Mas filhos de matemáticos não tendem a ser matemáticos. Não sei muito bem o motivo. Pelo menos, esse é o meu ponto de vista, embora outros discordem. O que ninguém contesta é que houve uma grande dinastia de matemáticos, os Bernoulli. No século XVIII e XIX, eles produziram meia dúzia de matemáticos notáveis. Teríamos orgulho de ter qualquer um deles na Grã-Bretanha. E todos vieram da Basileia. Podemos ter grandes mentes, como Leibniz ou Newton, que fazem estes avanços fundamentais. Nós também precisamos dos discípulos, que pegam a mensagem, decifram, entendem o resultado e divulgam. A família era originalmente de mercadores, e esta é uma das casas. Hoje, ela é parte da Universidade da Basileia e foi completamente reformada, exceto por um quarto, que foi mantido basicamente como a família o usava. O Dr. Fritz Nagel, responsável pelo arquivo dos Bernoulli, prometeu nos mostrar. Andar errado? Tudo bem. Veja só, essas maçãs são de graça? Podemos pegar uma maçã? Não, matemático errado. Por fim, nós chegamos lá. Então, era aqui que os Bernoulli faziam sua matemática à noite? Eu estava apenas sendo gentil. Não tenho certeza se isso valeu a pena. A única coisa interessante era um fogão antigo. Qual dos Bernoulli é seu favorito? O meu Bernoulli favorito é Johan I. Ele foi o matemático mais inteligente. Talvez o irmão Jacob tivesse um entendimento mais profundo sobre problemas. Mas Johan achava soluções elegantes. Os irmãos não se gostavam muito, mas ambos idolatravam Leibniz. Eles trocavam cartas com ele, o defendiam diante dos aliados de Newton e disseminaram seu cálculo por toda a Europa. Leibniz ficou muito feliz por conhecer dois matemáticos talentosos fora do círculo de amizades dele, que compreendiam seu cálculo e podiam distribuí-lo por toda a comunidade científica. Isso era muito importante para Leibniz. E importante para a matemática também. Sem os Bernoulli, teria levado muito mais tempo para o cálculo se tornar o que é hoje, um pilar central da matemática. Pelo menos esse é o ponto de vista do professor Nagel, e ele é um grande fã dos Bernoulli. Hoje ele marcou um encontro com o professor Daniel Bernoulli, o membro mais novo da família, cujo sobrenome famoso faz com que ele receba e-mails bem estranhos. Outro que recebi foi, professor Bernoulli, você pode me dar uma ajuda com este cálculo? É, quando se encontra um Bernoulli, você espera que ele consiga fazer algum cálculo. Mas este é Daniel Bernoulli, professor de geologia. Os genes da matemática parecem ter desaparecido. E durante o nosso agradável jantar, eu acabei pensando novamente na matemática. É um pouco injusto com os Bernoulli descrevê-los simplesmente como discípulos de Leibniz. Uma de suas contribuições à matemática foi desenvolver o cálculo para resolver um problema clássico da época. Imagine uma bola descendo uma rampa. A tarefa é projetar uma rampa que faça a bola chegar do topo ao chão o mais rápido possível. Você poderia pensar que uma rampa reta seria o caminho mais rápido. Ou talvez uma curva, como esta, que dá à bola bastante impulso para baixo. Na verdade, não é nenhuma das duas. O cálculo mostra que é o que chamamos de cicloide, a trajetória traçada pelo ponto de um pneu de bicicleta em movimento. Esta aplicação de cálculo pelos Bernoulli, que ficou conhecida como cálculo das variações, se tornou um dos aspectos mais poderosos da matemática de Leibniz e Newton. Investidores o utilizam para aumentar os lucros. Engenheiros o exploram para minimizar o uso de energia. Projetistas o aplicam para otimizar a construção. Enquanto isso, as coisas ficavam mais interessantes no restaurante. Minha segunda surpresa. Eu lhes apresento o Sr. Leonard Euler, o Sr. Daniel Bernoulli. Leonard Euler, um dos nomes mais famosos da matemática. Este Leonard é descendente do primeiro Leonard Euler, célebre aluno de Johann Bernoulli. Eu sou a nona geração e o quarto Leonard da nossa família, batizado em homenagem a Leonard Euler I, o matemático. Muito bem, e você também é matemático? Na verdade, eu sou analista financeiro. Não posso estudar matemática só com o meu nome. Todos iriam esperar que você provasse a hipótese de Heimann. Talvez tenha sido a decisão certa para Leonard não seguir os passos do ilustre ancestral. Ele teria que corresponder a muitas expectativas. Eu estou em um barco no rio Reno e estou me sentindo um pouco cansado esta manhã. O jantar de ontem à noite com o Sr. Euler e o Sr. Bernoulli terminou com brindes à honra de todos os teoremas que os Bernoulli e Euler provaram. Meu Deus, eles provaram muitos teoremas. Nunca mais. Eu recebi olhares de reprovação das minhas companheiras de viagem. Felizmente, foi uma viagem curta. Nada parecido com a viagem que Euler fez em 1728 para começar uma nova vida. Euler pode ter sido protegido de Johann Bernoulli, mas não havia espaço para ele na cidade. Quem não tivesse o sobrenome Bernoulli teria poucas chances de conseguir um emprego em matemática aqui na Basileia. Mas Daniel, filho de Johann Bernoulli, era um grande amigo de Euler e conseguia um emprego para ele na sua universidade. Mas para chegar lá, levava sete semanas, pois a universidade de Daniel ficava na Rússia. Não era um centro intelectual, como Berlim ou Paris, mas São Petersburgo também não era nenhum pouco menos sofisticada no século XVIII. Pedro, o grande, tinha criado uma cidade bem ao estilo europeu. E toda a cidade da moda, na época, tinha uma academia científica. A Academia de Pedro é agora um museu. Ele inclui várias salas, cheias de curiosidades grotescas, que geralmente são deixadas de fora nas exibições públicas do Ocidente. Mas por volta de 1730, o edifício era um centro de pesquisas de ponta. Foi onde Euler encontrou um lar intelectual. Muitas das ideias que fervilhavam na Europa naquela época, como o cálculo das variações, a teoria dos números de Fermat, foram cristalizadas nas mãos de Euler. Mas ele também estava criando uma incrível matemática moderna, como a topologia e a análise. Grande parte da noção que usamos hoje como matemáticos foi criada por Euler, números como o E e o I. Euler também popularizou o uso do símbolo para pi. Ele mesmo combinou esses números em uma das mais belas fórmulas da matemática. E elevado a I vezes pi é igual a menos um. Um notável feito da alquimia matemática. De fato, a vida dele é cheia de magia matemática. Ele aplicou as habilidades em uma imensa gama de tópicos, desde números primos, a ótica e a astronomia. Ele criou um novo sistema de pesos e medidas, escreveu um livro-texto sobre mecânica e ainda encontrou tempo para desenvolver uma nova teoria musical. Eu o considero o Mozart da matemática. E esse ponto de vista é compartilhado pelo matemático Nikolai Vavilov. Ele me levou até a casa que Catarina a Grande deu para Euler. Euler viveu aqui dos 66 anos até os 83 anos. Ou seja, desde o ano em que chegou a São Petersburgo até o ano em que ele morreu. E ele foi membro da Academia Russa de Ciências e um grande matemático. Isso é exatamente o que está escrito na placa. E o que é aqui agora? Agora é uma escola. Uma escola? Vamos ver como ela deve. Não sei se Nikolai aprovou, mas quem não a arrisca... Talvez devêssemos falar com a diretora e ver se podemos. A diretora não se importou. Até fiquei com a impressão de que ela estava acostumada com pessoas aparecendo e perguntando sobre Euler. Ela até tinha alguns alunos brilhantes por perto. A diretora diz que estas duas jovens estão prontas para dizer algumas palavras sobre o cientista e sobre este prédio. Elas certamente sabiam bem sobre o assunto, pois tinham feito um projeto sobre Euler. Sua vida longa, o casamento feliz e os 13 filhos. E também das tragédias. Somente cinco desses filhos chegaram à idade adulta. A primeira mulher, que ele adorava, morreu jovem e ele começou a perder a visão. O professor Nikolai diz que nos últimos anos de vida ele continuou trabalhando na pesquisa de matemática. Eu li uma frase incrível dele que dizia que, com a cegueira, ele não tinha mais distrações e, finalmente, poderia se concentrar na matemática. Uma atitude muito positiva. Foi uma visita totalmente inesperada e encantadora. Embora eu não tenha resistido e voltado para corrigir uma das equações no quadro. Para demonstrar um dos meus teoremas favoritos de Euler, eu precisava de uma bebida. Ele diz respeito ao cálculo de somas infinitas. Uma descoberta que, quando foi anunciada em 1735, colocou Euler no topo das paradas de sucessos da matemática. Pegue um copo cheio de vodka e coloque neste copo aqui. A seguir, pegue um copo que esteja cheio apenas um quarto ou a metade ao quadrado e coloque no primeiro copo. Depois, pegue um copo que esteja cheio um nove avos ou um terço ao quadrado e também adicione ao primeiro. Se eu continuar fazendo isso infinitamente, em que cada um deles seja uma fração elevada ao quadrado, quanto terei neste copo aqui? Ele era conhecido como o problema da Basileia, depois que os Bernoulli falharam ao tentar resolver. Daniel Bernoulli sabia que não iria ficar com uma quantidade infinita de vodka. Ele estimou que o total seria um copo e três quintos de outro copo. Mas então Euler apareceu. Daniel chegou perto, mas matemática é precisão. Euler calculou que o total da vodka no copo seria exatamente pi ao quadrado dividido por seis. Foi uma surpresa completa. Quem imaginaria o que frações ao quadrado teriam a ver com esse número especial, o pi? Mas a análise de Euler mostrou que eram dois lados da mesma equação. Um mais um quarto, mais um nono, mais um sexto e assim por diante até o infinito é igual a pi ao quadrado dividido por seis. É um monte de vodka. Mas lá vai. Euler seria difícil de superar. Matemáticos de dois países tentariam. A França e a Alemanha estavam no centro da revolução que tomou a Europa no fim do século XVIII. Ambas precisavam desesperadamente de matemáticos, mas apoiavam a matemática de forma bem diferente. Aqui na França, a revolução enfatizou a utilidade da matemática. Napoleão percebeu que se você quisesse ter o melhor aparato militar, as melhores armas, então você precisava ter os melhores matemáticos. As reformas de Napoleão deram um forte impulso à matemática, mas essa seria uma matemática para servir à sociedade. Aqui nos estados alemães, o grande educador Wilhelm von Humboldt também era comprometido com a matemática, mas ela era separada das necessidades militares e do Estado. As reformas educacionais de von Humboldt valorizavam a matemática por si só. Na França, eles tinham matemáticos maravilhosos, como José Fourier, cujo trabalho sobre as ondas sonoras ainda nos serve hoje em dia. A tecnologia do MP3 é baseada na análise de Fourier. Mas na Alemanha, eles tinham, na minha opinião, o maior matemático de todos os tempos. Singular e pacata à cidade universitária de Göttingen, poderia parecer um lugar atrasado. Mas esta pequena cidade foi lar de alguns gigantes da matemática, incluindo o homem descrito como o príncipe da matemática, Karl Friedrich Gauss. Poucos não matemáticos parecem saber algo sobre ele. Não em Paris. Você conhece Karl Friedrich Gauss? Nem em Oxford. Já ouvi falar, mas não posso dizer nada. Não faço ideia. Não faz ideia? Eu temo dizer que nem mesmo na Alemanha atual. Não. Eu não sei. Não? Ok, ok. Mas em Göttingen, todos sabem quem é Gauss. Ele é o herói local. O pai era pedreiro e é provável que Gauss tivesse se tornado um também. Mas o talento singular foi reconhecido pela mãe e ela assegurou que ele recebesse a melhor educação possível. De vez em quando, você ouve falar no noticiário de algum prodígio que terminou o estudo básico aos 10 anos e entrou na universidade aos 12. Mas ninguém se compara a Gauss. Aos 12 anos, ele já criticava a geometria euclidiana. Aos 15, descobriu um novo padrão nos números primos que iludiram os matemáticos durante 2.000 anos. Aos 19, descobriu uma nova figura com 17 lados que ninguém conhecia até então. Os primeiros sucessos o encorajaram a manter um diário. Aqui, na Universidade de Göttingen, você pode ler o diário de Gauss se souber latim. Ainda bem que eu tive a ajuda do professor Samuel Patterson, da Universidade de Göttingen. A primeira anotação é de 1796. Eu posso levantar? Sim, mas seja cuidadoso. É uma das coisas mais valiosas dessa biblioteca. Sim, eu não duvido. Ele escrevia maravilhosamente. É esteticamente muito agradável, mesmo para quem não entende. Só de olhar é muito bonito. Vou colocar de volta. É muito delicado. O diário prova que algumas ideias de Gauss estavam uma centena de anos à frente do seu tempo. Bem aqui estão alguns sinais integrais, de uma forma bem diferente de matemática. Sim, esses foram os primeiros rascunhos da teoria das funções elípticas, que foi outro dos grandes avanços dele. Ele já era muito sofisticado. E aqui você vê o que é basicamente a função zeta de Heeman. Meu Deus! É muito impressionante. A função zeta se tornou um elemento vital da nossa compreensão atual sobre a distribuição da matéria-prima de todos os números. Os números primos. Tem uma parte aqui no diário onde ele diz, fiz uma descoberta fantástica. E a propósito, meu filho nasceu hoje. Dá para ver as prioridades dele. Eu acho que também conheço alguns matemáticos assim. Minhas prioridades pelo resto da tarde eram claras. Eu precisava caminhar novamente. Ainda bem que a cidade de Göttingen é cercada de boas trilhas silvestres. Era o cenário perfeito para eu pensar mais sobre as descobertas de Gauss. A matemática de Gauss tratou de muitos assuntos do mundo matemático. Mas vou escolher um deles, um divertido. Os números imaginários. Nos séculos XVI e XVII, os matemáticos europeus imaginaram a raiz quadrada de menos um. E para isso, deram o símbolo I. Eles não gostavam muito, mas ele resolvia equações que não poderiam ser resolvidas de outra forma. Os números imaginários permitiram entender as ondas de rádio, construir pontes e aviões. Eles são até mesmo a chave para a física quântica, a ciência do mundo subatômico. Eles forneceram um mapa para ver como as coisas realmente são. Mas no início do século XIX, eles não tinham um mapa. Nenhuma figura de como os números imaginários se conectavam com os números reais. Não existe espaço na linha dos números para a raiz quadrada de menos um. Eu tenho os números positivos seguindo nesta direção aqui e números negativos seguindo nesta. O grande passo foi criar uma nova direção de números, perpendicular à linha dos números. E é aí que está a raiz quadrada de menos um. Gauss não foi o primeiro a criar essa figura bidimensional dos números. Mas ele foi o primeiro a explicar claramente. Ele deu às pessoas uma imagem para entender como os números imaginários funcionavam. E quando elas revelaram essa imagem, o imenso potencial pode ser finalmente liberado. Bom dia. Um café, por favor? A matemática deu a Gauss reconhecimento e estabilidade financeira. Ele poderia ter ido a qualquer lugar, mas estava contente por se fixar e passar o resto da vida na sossegada Göttingen. Infelizmente, conforme a fama aumentava, o caráter se deteriorava. De um homem naturalmente conservador e tímido, ele se tornou cada vez mais desconfiado e mal-humorado. Muitos jovens matemáticos europeus consideravam Gauss um Deus. Eles costumavam enviar para ele suas teorias e conjecturas ou mesmo provas. Na maioria das vezes, ele nem respondia. E mesmo quando o fazia, geralmente era para dizer ou que eles tinham entendido errado ou que ele já havia provado. A rejeição de Gauss, ou a falta de interesse no trabalho de meros mortais, às vezes desencorajava jovens matemáticos muito talentosos de seguir suas ideias. Às vezes, Gauss negligenciava as próprias ideias, incluindo uma muito importante que poderia ter transformado a matemática de seu tempo. A 15 quilômetros de Göttingen, fica o que hoje conhecemos como a Torre de Gauss. Que vista impressionante! Gauss trabalhou em muitos projetos para o governo de Hanover, incluindo o primeiro levantamento topográfico de todas as terras de Hanover. Mas por que ele escolheu fazer isso? Como matemático, seria a última coisa que eu desejaria fazer. Ele queria fazer. O principal objetivo dele era descobrir o formato da Terra. Mas ele também estava especulando sobre algo ainda mais revolucionário, o formato do espaço. Então ele pensava que talvez não existisse nada plano no universo. Sim, exatamente. E se vivêssemos em um espaço curvo, não haveria nada plano. E isso levou Gauss a questionar um dos dogmas centrais da matemática, a geometria euclidiana. Ele percebeu que essa geometria, longe de ser universal, dependia da ideia de espaços planos. Ela simplesmente não se aplicava a um universo que era curvo. Porém, no início do século XIX, a geometria euclidiana era vista como algo divino. E Gauss não queria problemas. Então ele nunca publicou nada. Mas outro matemático não teve esse medo. Em matemática, é uma norma ser parte de uma comunidade onde você pode conversar e trocar ideias com outros. Mas dentro de tal comunidade matemática, às vezes pode ser difícil aparecer com uma ideia que desafia completamente o status quo. E a descoberta surge de outro lugar. A matemática pode ser feita em lugares bem estranhos. Eu estou na Transilvânia, o que é bem apropriado, já que estou procurando um lobo solitário. E Anos Boliay passou a maior parte de sua vida a centenas de quilômetros dos centros de excelência da matemática. Este foi o único retrato dele que pude encontrar. Infelizmente, não é ele. É um retrato que o Partido Comunista da Romênia começou a divulgar quando as pessoas se interessaram pelas teorias de Boliay, nos anos 60. Mas como eles não conseguiram achar um retrato de Anos, então substituíram pelo de outra pessoa. E Anos nasceu em 1802, filho de Farkus Boliay, um professor de matemática. Ele logo percebeu que o filho era um prodígio em matemática. Ele então escreveu para o velho amigo Karl Friedrich Gauss, pedindo que ele fosse o tutor do filho. Infelizmente, Gauss recusou. Em vez de se tornar um matemático profissional, Anos entrou no exército. Mas a matemática permaneceu como o primeiro amor. Talvez seja algo no ar daqui, porque Boliay continuou com a matemática em seu tempo livre. Ele começou a explorar o que chamava de geometrias imaginárias, onde a soma dos ângulos internos de um triângulo é inferior a 180 graus. O impressionante é que tais geometrias fazem muito sentido na matemática. A nova geometria de Boliay ficou conhecida como geometria hiperbólica. A melhor forma de imaginá-la é pensar na imagem espelhada de uma esfera onde as linhas se curvam umas sobre as outras. É difícil representar, já que estamos tão acostumados a viver em um espaço que parece ser reto e plano. Em sua cidade natal, Tirgo Mouris, fui procurar mais sobre a matemática revolucionária de Boliay. A memória dele é certamente reverenciada aqui. O museu possui uma coleção de objetos relacionados a Boliay, alguns dos quais podem ser considerados tipicamente da Transilvânia. Ainda tem um pouco de cabelo aqui. É um pouco macabro. Mas o objeto que eu mais gostei daqui foi esse belo modelo da geometria de Boliay. Aqui você tem a distância mais curta entre esses dois pontos se você escolher este lado. Não é uma linha reta, e sim uma linha curva, que se inclina no triângulo. Então aqui está o lado onde as distâncias mais curtas que definem um triângulo somam menos de 180 graus. Boliay publicou seu trabalho em 1831 e o pai enviou uma cópia ao velho amigo Gauss. Gauss respondeu imediatamente, dando a sua aprovação. Mas Gauss se recusou a elogiar o jovem Boliay porque ele disse que a pessoa a ser elogiada era ele próprio. Ele havia feito o mesmo cerca de uma década antes. Há uma carta de Gauss para um outro amigo, onde diz Eu considero esse jovem geômetra como um gênio de primeira linha. Mas Gauss nunca pensou em dizer isso a Boliay, e o jovem Janos ficou completamente desmotivado. Outro golpe logo viria. Outra pessoa já havia desenvolvido exatamente a mesma ideia, Mas a havia publicado dois anos antes dele, o matemático russo Nikolaus Lobachevski. Tudo desmoronou para Boliay depois disso. Sem reconhecimento ou carreira, ele não publicou mais nada. Por fim, ele ficou meio louco. Em 1860, Janos Boliay morreu na obscuridade. Gauss, ao contrário, foi tratado como uma celebridade após a morte. Uma universidade, unidades usadas para medir a indução magnética E até uma cratera na Lua foram batizadas em homenagem a ele. Durante sua vida, Gauss deu apoio a pouquíssimos matemáticos. Uma exceção foi mais um dos gigantes matemáticos de Göttingen, Bernard Riemann. O pai era pastor e ele seria um cristão devoto por toda a vida. Mas Riemann cresceu como um garoto tímido, que sofria de tuberculose. A família era numerosa e pobre e a única coisa que tinha dado certo para o garoto Era a sua excelência em matemática. Essa foi a salvação. Muitos matemáticos, como Riemann, tiveram infâncias muito difíceis e eram bem reservados E suas vidas pareciam estar desmoronando. Foi a matemática que lhes deu um senso de estabilidade. Riemann passou boa parte da infância na cidade de Lüneburg, no norte da Alemanha. Esta foi a sua escola, construída depois das reformas educacionais de Humboldt, no início do século XIX. Riemann foi um dos seus primeiros alunos. O diretor viu um modo de fazer o tímido garoto sair para o mundo. Ele ganhou a liberdade de consultar a biblioteca escolar e isso abriu um mundo completamente novo para ele. Um dos livros que ele encontrou lá era do matemático francês Legendre, sobre a teoria dos números. O professor perguntou como ele estava indo com o livro. Ele respondeu, eu entendi todas as 859 páginas deste belo livro. Foi uma estratégia que fez bem a Riemann, pois ele se tornou um matemático brilhante. E uma das mais famosas contribuições dele à matemática foi uma palestra em 1852 sobre os fundamentos da geometria. Na palestra, Riemann primeiro descreveu o que era a geometria e sua relação com o mundo. Ele então esboçou o que a geometria poderia ser, uma matemática de diferentes tipos de espaço, dos quais apenas um seria o espaço euclidiano, plano no qual parecemos viver. Ele tinha apenas 26 anos de idade. Eu perguntei ao professor Samuel Patterson se as pessoas reconheceram a Revolução. As pessoas não tinham como entender essas ideias. Somente 50 anos, 60 anos depois, com Einstein. Com Einstein. Então, isso foi o início da Revolução que viria com a teoria da relatividade de Einstein? Sim, exatamente, sim. A matemática de Riemann mudou a forma de vermos o mundo. De repente, surgiu a geometria de dimensões superiores. O potencial estava lá, desde Descartes, mas foi a imaginação de Riemann que fez acontecer. Bem, ele começou sem colocar nenhuma restrição nas dimensões de forma alguma. Isso era algo bem novo no modo de pensar as coisas. Ok. Alguém como Bolliard estava pensando em novas geometrias, mas eram novas geometrias bidimensionais. Geometrias bidimensionais, sim. Riemann rompeu com todas as limitações de duas ou três dimensões e começou a pensar em dimensões superiores. E isso era inovador. O espaço multidimensional está no coração da matemática atual, na geometria, na teoria dos números e várias outras áreas da matemática. As ideias de Riemann ainda nos deixam perplexos e maravilhados. Ele faleceu em 1866, tinha apenas 39 anos de idade. Hoje, os resultados da matemática de Riemann estão em toda parte. O hiperespaço não é mais ficção científica, mas um fato científico. Em Paris, eles até tentaram visualizar como seriam as formas nas dimensões superiores. Assim como o artista renascentista, Piero, que desenhou um quadrado dentro de outro quadrado para representar um cubo em uma tela bidimensional, o arquiteto aqui em La Défense construiu um cubo dentro de outro cubo para representar a sombra de um hipercubo quadridimensional. É graças ao trabalho de Riemann que temos, finalmente, os óculos matemáticos que nos permitem explorar tais mundos como este. Levou algum tempo para que a gente se acostumasse com esses óculos. Mas sem essa era dourada da matemática, de Descartes a Riemann, não existiria cálculo, nem física quântica, nem relatividade e nenhuma das tecnologias que usamos hoje. Mas ainda mais importante do que isso, a matemática deles tirou as teias de aranha e nos permitiu enxergar o mundo como ele realmente é, um lugar mais estranho do que imaginamos. Legenda Adriana Zanotto